MÚSICA 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 Ai, de quem contender e não entender que estou neste lugar Ai, de quem se atrever ou ao menos pensar em meu povo cadrar Ai, de quem está planejando ou está pensando em mexer com meu povo Sou Deus e corpo purifico o teu povo Mas também espero que me desconfie Eu sou Deus e mexo com a porta e abro Eu sou Deus que na vida mais tão me amado Eu fio, eu saio, eu entro, eu saio Eu ando e desmanto e quem vai compreender Sou Deus e providência que em boa sentença O homem só faz aquilo que está no meu querer Derrotei os inimigos e hoje eu vim aqui para abençoar você Quem eram os enacelite para querer me afrontar? Quem eram os bicheiros para querer me desafiar? Quem eram os amonitas e amalequitas para querer eu posso matar? Quem eram os amonitas e amarequitas para querer me afrontar? Quem eram os amonitas para querer me afrontar? Quem eram os amonitas para querer me afrontar? Quem era dos barranhos para saber se sou Deus de fogo Quem era salvo pra receber o meu povo Mas só com o anjo, a tensão de 85 E o meu carro adiante, sempre o que trouxe o povo Os galonitas e amalequitas me mataram Mandei desfragas que o Egito passou Andei com os três jovens dentro da porta lá Fiz-me calificar, espero o poder criticou Em vergonha da água, o fogo nos abresceu Derruba salvo, transformei o meu palco que a luz se compreendeu O fogo nos abresceu, o fogo nos abresceu A vida do que eu quero, as tuas são Ninguém acha quando não tem, tem nada a minha Só com o anjo, o que eu quero, o que eu quero Onde sou eu que me achou da porta aliá Eu sou Deus que dá me dar, mas também é má Eu viro, eu falo, eu entro, eu saio Eu amo e lhes mando, ninguém vai proteger Sou Deus de providência, quem dou a certeza Vou nem só mais aqui, não vou deixar de perder Eu amei o seu livro, e hoje eu fui aqui Parabéns, parabéns, parabéns por você Porque sou eu que fecho com a porta e aro Eu sou Deus que dá vida, macho também é lado Eu filho é fraco, eu entro é fraco Eu amo e lhes mando, ninguém vai proteger Sou Deus de providência, quem dou a certeza Vou nem só mais aqui, não vou deixar de perder Eu não tenho inimigos, e hoje eu fui aqui Parabéns, parabéns, parabéns por você Eu sou Deus que dá vida, macho também é amor Obrigado, amor, 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 amor